Salve rapaziada, tudo certo? Estamos aqui no hotel porque chegou o grande dia, dia da grande final da Liga Nacional de Futsal rapaziada. Então vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho de como vai ser os bastidores dessa final. Primeiro jogo aqui em São Paulo, viemos pra acompanhar tudo, mostrar pra vocês. E mano, vai estar uma atmosfera absurda, eu tenho certeza que você vai ver tudo aqui e você não vem em outro lugar. Fechado? Vem comigo que esse bastidor vai ser muito fera. Tamo junto? É nóis! Rapaziada, tamo aqui em quadra, ginásio vazio ainda, tudo preparativo acontecendo. Rapaziada tirando foto aqui, ó. Tem o Totten da Liga, tem a bola, troféu. E é isso, clima gostoso. É o momento que a gente esperou o ano inteiro, né? O momento da final. E tô ansioso pra essa festa e acho que vai ser daquele jeitinho que a gente gosta. Fechado? Vem comigo, vamos acompanhar esses bastidores aí, que vai ser muito bala. É nóis! Vamo! Vamo, Norincha! Morincha! Morincha! 3 a 0 pra nós! Vai, Coríntia! 3 a 0! 4 a 0! 4 a 0! Vamo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 para ganhar jogo, só que a gente não conseguiu terminar o primeiro tempo bem, a gente tomou dois gols ali que acho que machucou um pouco, que não pode ser tomado, mas a gente tem que levantar a cabeça, saber que são dois jogos, desde o começo eram dois jogos, mesmo se ganhasse aqui ia ser dois jogos, então a gente tem que ergar a cabeça de fazer mais do que fizemos aqui para tentar levar uma prorrogação, se Deus quiser trazer o título para o primeiro destino. É isso rapaziada, estamos aqui, final de jogo, 6x2 para o Corinthians, o jogo foi maluco, teve de tudo, defenda de pênalti, gol de pênalti, gol bonito, gol feio, gol, engrediante de uma final, foi desse jeito, estava ali no ginásio lotado, festa maravilhosa, essa é a emoção que vocês puderam ver, é isso aí, vamos acompanhar, porque o futsal é maravilhoso, estamos juntos, até a próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!